Um grupo de manifestantes invadiu o escritório do governador da Flórida, Ron DeSantis, do Partido Republicano. Isso porque ele está prestes a assinar uma série de leis que visa combater a ideologia de gênero nas escolas. Eu tenho algumas imagens do momento em que o grupo ocupou o escritório. Vamos a elas. Essa ocupação aconteceu na última quarta-feira, dia 3 de maio. O governador deve assinar de qualquer maneira esse projeto de lei nos próximos dias, que diz que acaba com, por exemplo, os pronomes nas escolas. Os professores não serão mais obrigados a chamar os alunos pelos seus pronomes preferidos, mas sim pelo seu documento de nascimento. A polícia informou que 12 pessoas foram presas. Eu sou Ivan Kleber e falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é sexta-feira, dia 5 de maio de 2023.